Registrando o que está acontecendo na Avenida Duque de Caxias Retirada de árvores centenárias Sem o menor constrangimento Tinha um pau-brasil ali pertinho do sinal E é isso que está acontecendo aqui A Prefeitura de Fortaleza fazendo projetos Que não visam o meio ambiente, não visam o bem-estar da população É um crime o que estão fazendo Queremos registrar esse momento de tristeza Porque é isso que está acontecendo aqui Não havia um projeto que pudesse ser feito A benfeitoria na Avenida sem retirar tantas árvores É uma tristeza isso Qual é a fortaleza que a gente está deixando? Qual é a fortaleza que nossos filhos e netos vão desfrutar? Só concreto E autoritarismo É isso que nós temos na nossa cidade Está ouvindo esse barulho? É o barulho da motosserra matando as árvores Olha só Replantar nunca vai ser o mesmo cenário Replantar nunca vai ter a história que essas árvores tinham Décadas de história destruída Em duas, três horas É isso que nós temos na nossa cidade Destruição da natureza Do meio ambiente Tem alguém aí se incomodando com isso? Tchau 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 E aí